Meu carro é ruim É uma Lamborghini classe A, deve ser uma bosta Não, não é que ela é uma bosta, é que você pegou um carro mais upado que o meu Daí elevou o nível, tá ligado? Eu não competi na minha cara Eu sei, cara, eu não tô inflamando Tô falando que como tu pegou um carro mais upado que o meu Ele elevou o nível dos caras Ah, entendi Tipo, meu carro pode ser classe A Eu vou pegar 750, mas se você pegar o classe A 800 Todos os caras vão pra 800, tá ligado? Nas próximas eu... Eu pego o seu carro Não, agora já acabou Venha nessa daqui a gente acaba Ai, eu tô na filaneira Me avisa quanto que pegou o seu na réplica Nossa, a réplica Só pra eu ter uma ideia ali pra você que nasce 340 É, eu pego o 360 Era melhor, né? Só que tinha uma Ferrari F40 ali Aí, ó, o meu é o maior merda de todas as a... É? Se você quiser ficar fazendo as corridas de arma entrega, tamo junto, hein? Agora, mas tem que vir... Ultima vez que teve o estacional daqui do mundo do Hot Wheels, foi uma bosta pra fazer família Ó, tem isso aqui pra fazer ó, tem que pegar 340 Tranquilo Vou ver se eu tenho que conseguir upar, tem que ser o carro TVR E tem que ser essa marca S1 E tem que ser essa marca S1 Tô pé, por favor, mande essa marca S1 Tô com medo de chegar bem Tô com medo de chegar lá Tô com medo... Vamos lá. Ah, tu não tem carro S2 ainda não, né? S1. Não. Putz. Eu preciso só fazer 4 corridas pra desbloquear agora. Ah, não. Tem que fazer um monte. Acabei de desbloquear classe A. Vamos ali, onde que eu marquei? Eu não consigo ver, não. Você não marcou pra mim, não. Ah, vamos. Cara, a impressão minha é que esse carro tá puxando. Tá puxando, velho. Tá puxando pra esquerda. É com uma analogia? Não, cara. Tá ligado? No meio da tela não tem umas duas bolinhas. Tem. Ela tá como? Tá reta. Não tá com... Não tá com... 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 Com ângulo. Mano, que estranho, velho. Se for meu controle eu vou ficar muito puto, mano. Tá real, velho. Completei, mano. Completou o quê? O negócio do meio aqui. Ah, tá. Dei sair do meio e ir até o dragão? Não, não. Isso eu já fiz. Chaco cobra. Ah, tô no cu. Queria ganhar um chaco cobra, meu. Tenta pegar outra classe de carro, ver se você consegue. Não. Não consigo. Mano, me tira do grupo, velho. Faz esse bagulho. Eu já fiz. Tá. Ué. Tu já zerou já... Playlist? Só faltam as duas coisinhas que eu tenho que fazer amanhã. Então vamos fazer... Passa aqui o líder pra mim e deixa eu fazer a... As corriguinhas do ar que eu tenho que fazer. Já passei. Valeu. Vamos ver. Quando for seguro, terei a volta. Cooperação. Esse aqui... Tem que ser classe A o carro, mano. Tô pegando um classe A 791. Cara, o classe A que eu fiz nesse evento aqui... Eu usei o... O AMG. O AMG? O que é isso? Olha o AMG. Olha o AMG. Olha o AMG. Não, eu sei, mas o Mercedes AMG não é classe A, velho. Hã? O Mercedes AMG não é classe A. Hã? O que eu comprei é? Hã? Só pode ser um modelo específico. É que tem um carro da Mercedes que chama AMG, entendeu? Não é da linha AMG. Não, AMG. A L é AMG. Então, é a linha AMG e o nome do carro é AMG, entendeu? Ah tá, depois eu te mostro qual é. Ah, merda. Eu rodei quando eles faziam isso. O que? Eu ia abrir, rodei pro lado, os caras tudo freu. Não freia não, cara. Posso esticar? Nossa, cara, essa corrida é uma bosta. Mas vai lá. Ué, mas não é modo Hot Wheels, mano. O que eu tô fazendo no chão? Porque essa aqui é a modo Hot Wheels. Que merda. O que é que eu soube que eu fiz umas 10 vezes essa corrida. O que é que você falou? Por foda, que eu sei como é que é cada corrida dessa pista, que eu fiz ela umas 10 vezes. Lembrando, família, eu userei o modo Hot Wheels no imbativo sem dar uma assistência. Por isso que eu fiz umas 10 vezes essa corrida. Ah, você resolveu sofrer, tá bom. Você escolheu sofrer, tá. Mas aí na frente, tu vai continuar na terra. É terra até o final dessa corrida. É, é mesmo. Só tem um pedacinho aqui que eu acabei de pular que é... Que é pista, né. Agora voltei pra terra, agora com a água. Que merda. A coisa é sair da terra. Nossa, é o carruá, mano. Que... Que é péssimo de... De curva pra ir, né. Quando você sai da terra. Vai ter uma curvinha mais da frente. Toma bem cuidado, eu vou fazer ela, tá. Eu acho que é essa. Valeu pra avisar. É, Lucas tá puxando mesmo. Meu analógico tá puxando. Cara, como é que vocês conseguem fazer o analógico de vocês da drift? Mano, meu analógico não abriu, velho. Eu juro por tudo. Por tudo. Por tudo. Por tudo. Não, drift. Incudo desse controle, mano. Da nenhum jeito. Só se for o modo Hot Wheels, mano. Que dá uma puxadinha ou alguma coisa. Ah, você tá sem assistência, né. Tô. Ah, tá. Não, deve ser o modo Hot Wheels, sem dúvida. Ah, tá. Ó, tá reto. Vou só subir lá. Não, você não vai conseguir saber aí, não. Tu vai ter que... Não, deu certo. Deu certo. Não tá puxando, não. Tá. Achei um retão aqui, que funciona. Dá TP aqui onde que eu tô. Mano, vou puxar outra corrida já. Já, calma. Dá TP aqui onde que eu tô. Não tô noção onde você tá. Não, tá. Cadê você, mano? Meio do mapa, esquerda, direita. Eu tô abaixo de ti, mano. Eu tô abaixo. É, também. Nossa, não tá indo não. Eu tô indo até você. Se ficar parado, eu chego, mano. Cara, tá dando uma volta toda, é à toa. Gente, meu método, mas não é resultado. Eu ia chegar também. É, é o Mercedes AMG. Mas o meu não é A, mano. Não, ele é GT, 4 drop, cupê. Ele não... É só tu na ele, mano. Calma, mas calma. Qual que é o nome? É... Mercedes GT, 4. GT, 4? Mano, eu não vou fazer isso não, velho. Eu vou manter o meu aqui e acabou. Não precisa, velho, tá no fácil o jogo. Tá, mas quando for puxar, puxa pro Super Sedan então, os carros. Pra eu poder pegar esse carro aqui. Ele é muito bom. Não, mano, mas eu vou pegar o mesmo carro que eu peguei agora. Não, mano. Sacou? Ele não vai conseguir puxar ele. Se você puxar carro Super Sedan, eu consigo pegar ele. Como que eu faço isso? Tipo de carro. Então, mas o meu carro não é Super Sedan. Se eu puxar a corrida com a operação, tu consegue fazer ela e completar? Não sei, pra ser sincero. Mas mesmo assim, velho. A diferença é só... Pisar o mesmo carro. Pega meu carro e acabou. Só pisar. Mas se você quiser fazer a questão, eu compro o meu carro. Não, não. Eu tenho o mesmo carro que você tem. Não sei. Pra desbloquear o S1, o S2, o X. Só fazendo corrida? Tira gente pra você. Só Então tem que fazer todas as corridas que daí vai liberar o número de estrelas? De medalhas? Na real é você ganhando medalha, pode ser corrida, pode ser de qualquer outra forma E como é fácil pra ganhar medalha? Tipo, qual é a outra forma além de corrida? Tu tem que ver lá, mano Não tô ligado onde é lá, mas beleza Depois de moscão O que? Teve um filho aí, mano? Não, eu errei esperar de novo Nossa, é boca aberta né, com todo o respeito Por que você não pegou o carro Hot Wheels? Puta, eu devia ter pego né mano Mas, ele é melhor que o Hot Wheels? Pra essa, essa classe aqui é Então tá Nossa, pode ser com o Hot Wheels Aquele que você tava quando você veio pro mundo Hot Wheels, ele é bom Sim Sim Sim, eu percebi mano Só cuidado com essa cor mais a frente, tá? Ela é ferradona Eu acho que essa curva aqui também vai ser mais fechadinha Eu acho que essa curva aqui também vai ser mais fechadinha Não, isso aqui é fácil Não, a próxima aqui ó Não precisa frear É, você não é que troca a marcha Desculpa Desculpa, desculpa, perdi o controle Desculpa Uh, essa parte aqui é legal de ganhar Mano, não é possível que você decorou todas essas corridas Ah, você jogou no imbatível Tem dúvida Você decorou mesmo Ah mano, você fez isso há muito tempo Eu lembro de você reclamando Caralho Eu reclamava porque daí que eu fui entender Que o Fossa Às vezes nem é tanta habilidade pra você ganhar no imbatível É o carro Se o seu carro estiver bom Exato É exatamente isso Vou meter o carro da Hot Wheels Tem como comprar carro da Hot Wheels Pra que mano? Você vai ganhar todos os carros da Hot Wheels que tem no jogo Ah, não sabia Ah tá, aperta Start E vai no lado ali É Academia Hot Wheels Quanto for ali Aí vai clicar na classe B Aí você vai completar essas coisinhas Aonde tá estrela da Hot Wheels Do lado do mapa da Hot Wheels Ah, nossa, pequenininho Tá, o que que tem? Daí você vai ganhando suas estrelas pra ir pro próximo, entendeu? Eu tô 90% da classe B E 22% da classe A Olha a minha live rapidão Espera aí Você zerou, velho Você zerou, velho Oi Eu já consegui esse aqui, ó A estrela completa, entendeu? Oh, melhor quando você ganha esse carro aqui, ó Tá Que carro aqui é? Eu Carrinho Nervoso 2012 Esse aí tem a corrida O que é? 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 Tem como pintar esse carro? Pô, acho que você pintou o seu carro, porque tá com uma coisa diferente Tá diferente? Mas não pintei não A gente fica abrigo assim Tá natural Tá natural Não tomou bomba, né? Não, não Esse aqui... Ah, não passa nessas linhas azuis, tá? Por que? Seu carro vai ficar que nem... Tu? Tá Facts Olha o salto PLEeeeeeeeeeee Cara Eu acho que eu fiz uma cagada tremenda. Hum, também fiz uma cagada tremenda agora. Eu quebrei meu carro, eu acho. Não, não tem como. Tem, eu acho que eu deixei dando simulação. Cheapos. Cheapos. É isso aí pai, só tem minha socorrida vai. É isso aí. 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 Tem 52 estrelas nessa corrida. Medalhas. Deixa eu ver. Mano, foi mesmo. Ah, é rapidão então. 150 e 50. É isso aí. É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí Olha o caramba Olha o caramba Tchau! Eu acho que ela está a luz da TV. Eu acho que ela está a luz da TV. Eu acho que ela está a luz da TV. O que é isso? 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 Vem! Vamos levar esse monstro para passear Você entra no evento comigo? É o carro? Ah, não é tudo certo Cuidado! Você está pilotando algo com praticamente 1400 cv Como eu disse, os carros da Hot Wheels foram feitos para correr em pistas personalmente Superdor, mano Você não tá no mesmo carro que eu, né? Olha que tal Deixa eu ganhar mano Só engenharia tá boa Até fizeram uma oficina com um dinamômetro funcional e uma lata de óleo em miniatura pra usar nos carros Eu brinquei com ela Ah, essa corrida Legal Ok, comparação Mas o seu nome não tá pintado, então a gente não tá correndo junto Posso discordar Como você sabe, nada é mais legal do que ver carrinhos correndo lado a lado A Hot Wheels fez vários acessórios com essa finalidade Lançadores na linha de largada Velocímetros pra gravar a velocidade dos carros faltavam E plataformas que mostravam qual carro Vendo inteira na mesma hora Nos anos 70 havia peças de vista dedicadas a múltiplas vias Incluindo a Fast Track que tinha 3 vias de largura e nenhuma divisória Possibilitando ultrapassagem pra ligada Nos anos 70 havia peças de vista dedicadas a múltiplas vias Incluindo a Fast Track que tinha 3 vias de largura e nenhuma divisória Possibilitando ultrapassagens arriscadas Atualmente tudo tá ainda mais divertido Temos pistas em formato de 8, estacionamentos de vários andares Impulsores que funcionam com elásticos e a tereza com tubarões e dinossauros de morte Me confunde muito essas pistas tortas, velho Por que você acha que colocamos esse dragão gigante no parque? Não, mano, você ganhou, velho Eu parei ainda pra tu ganhar mas tu não chegou a tempo, porra Por que fazer carros pelotas? Mas agora não é... agora que é o... pra valer Por que? Pra saltarem mais longe quando chegar ao final, claro Agora tu vai ter que correr até lá e bater a meta de alguma coisa, não lembro o que Será? Será? Uhum Vai ser épico! Vou botar com você nessa parte Isso mesmo Tem metros, tem que saltar eu acho Não bate, não bate, não bate, não bate Não bate Você tá despeitando a pista comigo mano, impossível eu não bater Vai com tudo, faz esse Twin Mill voar 78 metros, vamos ver se ele conseguiu Você não veio não? Ui, mas não consegui não Dei duas estrelas Todos os sedentos por adrenalina da academia Não sei quantas estrelas foi Você vai saber agora Que merda Ah, tem que ser 366 Se eu não bater em você, consigo Tô que bater em mim, cara Por que você falou que não bate meu baixo? Consegui Liberou a próxima classe? Não Tem que ter 5 medalhas Quando você for seguro, tem meia volta e retorne Vou ter que refazer essa Vamos pro mundo Horizon Amanhã você faz essa daí Que que tu acha? Tá, me tira do comboio, só deixa eu fazer essa daqui Se você sair do comboio, só deixa eu fazer essa Por questão de eu lembrar amanhã Tá Já tô indo pro México Carole, mano, quando você vai pro México? O cara é muito otário Muito bem de solta família Eu vou trip pro castelinho Bem vindo de volta cara Obrigado Obrigado Eu sou boca aberta né Eu sou, eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Tô querendo comprar um carro no leilão Eu vou lá e saio em vez de comprar um carro No way I let you SayUBy No way I let you I let you SayUBy You shut the